A República Centro-Africana, a coligação da oposição, exige a anulação de eleições que não consideram terem sido justas inclusivas ou tenham sido a expressão de vontade popular. O Sudão, centenas protestam contra a tortura e a morte da ativista pró-democracia, legadamente por membros da força paramilitar. A Gana, principal partido da oposição, desafia resultado das recentes eleições presidenciais, ganhas pelo atual presidente Nanakufu Ado, a rara decisão em país onde candidatos por norma aceitam a derrota. A Gélia, presidente Tebune, regressou ao país depois de dois meses na Alemanha para tratamento para a Covid-19, pondo fim a período de incerteza num país em crise de saúde política e económica. A Gita, migrante etiúpe que se tornou símbolo de integração à Itália, foi morta por empregado na fazenda onde criava cabras para o seu negócio de queijo.